Show de bola. Perfeito, essa é uma excelente explicação. Bom, fazendo uma pesquisa de convidados que a gente sempre faz, a gente viu que você utiliza a metodologia acelerador CPP. Você poderia nos explicar um pouco sobre essa metodologia? Com certeza. O acelerador CPP foi uma forma de eu mostrar o que aquele copywriter precisava desenvolver em cada degrau da escada. Então, CPP é conhecimento, prática e prospecção. Por quê? Eu via muitos cursos passando conhecimento, mas falhando na prática e principalmente falhando na prospecção. Porque o copywriter, ele aprende copy, muitas vezes ele consegue transformar aquele conhecimento em uma copy em si, só que ele não consegue vender o próprio serviço. E isso é absurdo. Porque se ele sabe copy, ele sabe vender. Mas por que ele não sabe se vender? Por que ele não sabe prospectar? Por que ele não sabe negociar? Então, a prospecção e a negociação foi uma coisa que eu inseri em todos os níveis. Porque quando tu tá negociando teu primeiro projeto, tu vai falar de uma forma, tu vai oferecer uma coisa, tu vai te portar de um jeito que vai ser bem diferente quando tu tiver negociando um projeto de 20, 30 mil mais comissão variável. Nossa, que legal isso, cara. E assim, essa prospecção, ela tem a ver ou tem alguma coisa a ver com a pesquisa que tu faz de possíveis clientes? Tem que ter a mesma habilidade pra poder fazer prospecção e pesquisa ou são caminhos diferentes? São coisas complementares. São coisas complementares. Por quê? Porque sempre que eu tenho um método, né, que é o meu primeiro cliente, e sempre que eu falo pra pessoa, no momento que ela vai prospectar, ela precisa saber o mínimo sobre a pessoa com quem ela tá falando. Copywriter, que copia e cola a mensagem, se mata na primeira comunicação ali, na primeira mensagem. Ele já tá jogando contra ele. Então, o que que eu ensino, por exemplo, no MPC, né, que eu chamo que é o meu primeiro cliente? Eu ensino aquela pessoa, primeiro, ó, eu já vou dar os hackzinhos. Já dá like aí, gente. A cada novo hack, um novo like, por favor. Essa é boa. Gostei. Os hackzinhos. Qual que é a pessoa que tu vai prospectar quando tu tá começando? A pessoa que precisa de anúncios. Porque, o que que acontece? A gente tá num momento de mercado em que tá aumentando muito a concorrência. Aumento de concorrência, aumento de CPL, aumento de CPL, custo por lead, custo pra pegar o contato de uma pessoa. Foi simplificando, foi ficando mais topo de punir a comunicação. Arrasou, arrasou demais. Começou meio... Raciocínio rápido, né? Raciocínio rapidez. Não, tu viu que eu acordei, no meio da frase eu acordei, né? Tava aqui em CPL, ó. Custo por lead. Custo por lead. Custo pra pegar. Muito bom, muito bom. Não dá pra sentar aqui do nosso lado. Não, eu tô que nem o chat GPT aí que tão falando, né? Sim, pergunta que eu respondo. Nossa, ontem um amigo meu criou uns textos incríveis. É, eu duvido. Eu duvido. Eu fiquei impressionado com a inteligência da inteligência. O Bruno Perini fez um post, acho que ele tava escrevendo uma carta de amor ou alguma coisa do tipo. Um poema. Um poema, é. Eu vi, eu vi. Mas pra escrever copy, não recomendo. É. O Marcelo Brajão comentou algo sobre isso. Ahn. O que que tu acha? Por que que tu não recomenda? Putz, eu tentei. Tentei usar a plataforma. Eu acho que ela é uma plataforma muito boa pra pesquisa. Muito boa. Só que o que acontece? Eu perguntei, eu sou bem chata também, né? Perguntei pra plataforma. Quais são as tuas limitações? E aí, ela me falou várias. Dentre elas, primeiro, as informações não necessariamente estão corretas. Então, não tem como eles dizerem que existe veracidade completa nas informações. Segundo, ela não consegue criar nada novo. Ela não tem esse poder que a gente tem de fazer, combinar ideias e criar algo inovador. E é tudo muito genérico. O que que eu ensinei pros meus copywriters? Peçam pra ele escrever, pra o chat GPT escrever um anúncio pra vocês. Se o anúncio que vocês escreveram e tiver igual, vocês estão ferrados. Vocês vão ter que mudem todo aquele anúncio. Porque assim, vai virar um ponto de referência do que não fazer. Verdade. Use o chat GPT porque não deve fazer. Legal. Eu acho que talvez pra storytelling seja mais válido do que pra copywriting. Uhum. Criação de conteúdo, talvez, né? Exato. Pra quem não sabe, o chat GPT é uma ferramenta, é uma inteligência artificial. Onde ela tem um grau, uma curva de aprendizagem e você pode pedir coisas pra elas. E ela cria textos que te trazem possíveis respostas sobre algo. Então, vamos supor que você bota, ah, eu quero que você crie um poema sobre um amigo meu que fez essa viagem, conheceu essa pessoa e teve essa experiência. Aí ele vai criar um texto pra você falando sobre isso. Então, é muito interessante a ferramenta que tá sendo bastante utilizada, mas se de usar com responsabilidade e sabedoria pra não embolar as coisas. Mas é bem interessante. Mas é bizarro, né? A que ponto estamos chegando? Esse meu amigo, o texto, eu fiquei tipo, como assim, véi? Sim. É umas paradas pessoais, assim. Você fica de meu Deus. Uma coisa louca, né? Loucura total. Quando tu sabe o que perguntar, ela vira uma máquina surreal. Ou seja, tem que fazer perguntas inteligentes ali também, pra extrair o melhor ali do... Quanto mais específico, melhor. Realmente, você é bem certeiro, assim, nas coisas, nos inputs, né? A gente fala input e output. Então, as coisas que tu colocar na ferramenta pra ela ter mais qualidade no que ela vai te mandar de volta, tu precisa ter um cérebro, né? Um cérebro. Exatamente. Agora, não pode falar. Um último comentário sobre essa ferramenta. Olha que coisa. Pra gente entender o poder dela. Tipo, tem uma amiga que ela faz leituras cosmológicas. E aí, ela tira, por exemplo, o domingo pra olhar as constelações e o posicionamento dos astros e isso e aquilo. Ela faz toda uma leitura de cada signo e tudo mais. Aí, você chega no chat de GPT e pergunta, de acordo com tal coisa, o posicionamento dos astros agora, baseado em tal, como é que vai estar a cosmologia X pra tal coisa? E aí, ele te diz tudo. Fuck. Matou o trabalho. O que que ela precisa? Personalização. Exato. E pra personalizar, tem que conhecer de pessoas, de... Porque não vai conseguir falar, ah, pra Bárbara, pra Carol, pro Marcelo, o que que tem que fazer? Ah, não posso dar essa informação. Isso é. Então, é... Gente, tecnologia maravilhosa. Eu sou apaixonada por tecnologia. E quem briga com tecnologia, já tá ferrado. Porque como é que tu vai brigar com tecnologia? Pra que que tu vai fazer isso? Tu precisa olhar as oportunidades. Agora, assim, ah, porque não vai mais existir Copy Junior, né? Vieram com essa na minha caixinha. Ah, mas eu já venho bem brava também, né? Que que é isso? Tá falando o que é comigo? E eu falei, sim, porque um dono de negócio vai ficar na frente do chat GPT pedindo pra ele escrever textinho, né? Porque o dono de negócio tem tempo pra fazer isso. Cara, alguém vai ter que olhar praquelas informações e entender, interpretar. Tá certo? Não tá certo? O que que eu posso melhorar aqui? Não tem como, entendeu? Não tem como. No momento, na forma que tá, ainda não. Mas é uma ferramenta muito poderosa pra gente usar como um aliado, pra escrever Copy mais rápido, pra tirar informações. Esses dias eu fiz uma pergunta bem boa. Eu perguntei, quais são as três dores do público XYZ? Dei bastante específico o público. Só sei qual é o público porque eu pesquisei antes, mas ok. E ele me deu as três dores. E aí eu fiz a segunda pergunta. Quais são três soluções que essas pessoas já usaram pra resolver cada uma dessas dores? E aí ele me trouxe. Três soluções pra cada uma das dores. E a partir disso eu consigo montar o meu mecanismo do problema. Perfeito. Que incrível. Se você for ver a grosso modo, é como se... É como... Eu não sei. Eu não usei o chat ainda, mas... É como se fosse aquelas plataformas que usam pra procurar palavras-chave. Uhum. Você vai colocar ali, ela vai te dar as palavras-chave, mas você vai ter que analisar. Não vai passar direto. É o mais louco quando tu usa essa ferramenta e tu fica impressionado como ela escreve. Sim. Porque ela escreve como se ela fosse uma pessoa. Isso que nos choca, né? Porque ela não me entrega informação assim, tal, tal, tal. Ela me entrega. A dor de cabeça que gera enxaqueca, que faz a pessoa ficar com os olhos inchados e vermelhos. E isso é uma coisa que eu posso usar na minha copy. Só que se eu peço pra ela escrever um anúncio, é muito ruim. Bah. Muito ruim mesmo. Mas é realmente impressionante. A sensação que eu tenho é que eu tô conversando, tipo, com aquela cabeça do Power Ranger. E tem um cérebro pensante ali, só que artificial. Não é humano. Porque é um... É a nossa linguagem, assim. É bizarro. É muito doido. Parece que é uma pessoa mesmo, né? Ela é uma pessoa. E é muito rápido. Muito. Que processa as informações. Isso que é assustador. É muito rápido. Que ela puxa lá no drive dela, aquela pessoa que não entende nada, né? E ela puxa lá em algum lugar e já vem. Processador deve ser tecnologia. Bah. Bah.